Olá estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando Figueiredo, sou professor de História e hoje, na aula do quarto ano, nós vamos falar sobre cidades e municípios. Quem me acompanha é a Mariana, intérprete de Libras e nessa aula sobre cidades e municípios para o quarto ano, primeira aula do REAMP de 2021, nós vamos ver a diferença entre cidades e municípios, identificar o que caracteriza o município, reconhecer como o município é administrado e identificar o que é uma cidade. Bom, para começarmos, a gente vai ver o que é o município. O município, ele é o espaço territorial político dentro de um Estado ou unidade federativa. O que é o Estado, o que é unidade federativa? É a mesma coisa. Então, quando a gente fala Estado de Minas Gerais, a gente está falando da unidade federativa de Minas Gerais. O Brasil, nosso país, é composto por 27 unidades federativas. Minas Gerais é uma delas. E, então, dentro do Estado de Minas Gerais, nós temos esses espaços territoriais políticos que são chamados de municípios. O interessante é saber que Minas Gerais é o Estado com maior número de municípios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, esse espaço município, ele é administrado por uma prefeitura com a ajuda do prefeito ou da prefeita e vereadores e vereadoras. A prefeitura administra a cidade, administra o município. O município, então, administrado por essa prefeitura, vai ter o prefeito e esse município é composto por zonas rurais e zonas urbanas. Auxiliando o prefeito ou a prefeita, nós temos os vereadores. Prefeitos e vereadores são eleitos de quatro em quatro anos nas chamadas eleições municipais. Como que eu sei quando vai ter uma eleição municipal no meu município? Geralmente, as eleições municipais no Brasil ocorrem nos anos bissextos. De quatro em quatro anos, quando são anos bissextos, é o ano que vai ter, então, eleições municipais. O eleitor daquele município ou a eleitora daquele município, ela vai, então, escolher entre os candidatos à prefeitura, aquele que melhor lhe convier e um candidato a vereador, a Câmara Municipal. A função dos vereadores é criar leis para o município e a função da prefeitura é administrar o município. Bom, seguindo aqui, nós temos a imagem do Distrito Federal, nós conseguimos ver aqui nesse espaço o que são as zonas urbanas. Então, aqui a gente tem o plano piloto de Brasília, nós temos outras zonas urbanas, outras cidades aqui, que compõem o espaço e as áreas verdes são as áreas rurais que compõem o Distrito Federal. Então, aqui a gente consegue ver nesse mapa a diferença entre zonas urbanas e zonas rurais. O conjunto de zona rural e zona urbana compõem o que nós chamamos de município, está certo? Bom, seguindo, nós temos aqui o mapa do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o Estado ou Unidade Federativa que tem o maior número de municípios, são 853 entre 5.570 municípios. Esse dado, 5.570 municípios, vem do IBGE de 2019 e a gente acha também na Wikipedia, no acesso de 13 de junho de 2020, ela lista os 5.570 municípios listados pelo IBGE no ano de 2019. O maior município, ou seja, aquele que tem o maior espaço territorial no Brasil, é o município de Altamira, no estado do Pará. E o município de 5.570, ou seja, o menor município do Brasil, é o município de Santa Cruz de Minas. Fica aqui no estado de Minas Gerais, na região do Campo das Vertentes, entre as cidades de São João del Rey e Tiradentes. É o menor município. E aqui no mapa, a gente consegue ver, então, a quantidade de municípios, porque cada uma dessas corzinhas aqui representa um município diferente, cada um desses elementos aqui é um município diferente do estado de Minas Gerais. O maior município do estado de Minas Gerais, em território, é o município de João Pinheiro, mas ele é apenas o centésimo, vigésimo segundo município em território, em espaço. Bom, seguindo aqui, o mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos, de forma que o nome do município será o mesmo da capital principal ou do distrito-sede. E é nesse distrito que se encontra a administração ou prefeitura e câmara municipal. Ou seja, dentro do espaço territorial do município, nós temos um núcleo urbano, uma cidade, e nessa cidade está a prefeitura e a câmara municipal. Então, o nome dessa cidade vai dar nome ao município. Mas outras zonas urbanas dentro desse município podem ter outro nome, mas como não tem a prefeitura e não tem a câmara municipal, são distritos. Então, a gente tem o distrito-sede, que é aquele que dá nome ao município, e temos os outros distritos. E aí, a gente tem vários exemplos que nós podemos citar, de municípios que tem o distrito-sede e tem distritos. Ouro Preto, antiga capital do estado de Minas Gerais. O distrito-sede é chamado de Ouro Preto. Mas nós temos outras zonas urbanas no município de Ouro Preto, que são distritos da cidade de Ouro Preto, que são, por exemplo, Cachoeira do Campo. Temos Santa Rita de Ouro Preto. Esse distrito, Santa Rita de Ouro Preto, é muito importante, porque lá se desenvolve a chamada técnica de cantaria, que é a técnica de se moldar a pedra sabão, que é característica da região. Então, quando visitamos, vamos em Ouro Preto, a gente encontra muita coisa feita com pedra sabão. E aí, a técnica para fazer isso é a técnica de cantaria. Bom, a gente tem também o distrito de Lavras Novas. O distrito de Lavras Novas é muito conhecido porque as pessoas vão lá fazer turismo de natureza. Ou seja, vão para Cachoeira, vão ver os elementos da natureza, vão fazer esse passeio mais turístico mesmo, mais de divertimento, de descanso. Então, esses, por exemplo, são dois distritos da cidade de Ouro Preto, que são bastante famosos, Santa Rita de Ouro Preto e Lavras Novas. E aí nós temos exemplos que podem ser dados de vários municípios com distritos, mas a gente vai aqui continuar falando. Por exemplo, nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte algumas cidades que não têm zona rural, como, por exemplo, o município de Belo Horizonte, ele é totalmente urbano. E nós temos também municípios que não têm outro distrito ou municípios com distrito. Então, depende de onde você mora. Se você mora num distrito, se você mora num distrito-sede, e aí você mora em zona rural, que você vai entender o seu posicionamento dentro desses lugares. Bom, continuando, ou seja, o município é um território geralmente composto por uma área rural e algumas áreas urbanizadas que chamamos de cidades. E aqui, então, a gente vê a diferença entre cidade e município. A cidade é apenas a área urbanizada. Já o conjunto área rural e área urbanizada compõem o município. Em alguns momentos da história, nós temos a emancipação de cidades. O que é uma cidade emancipada? O que é uma cidade emancipada? É a cidade que era distrito e se torna sede. Então, ela deixa de ser cidade e passa a ser município. Ok? Como que isso acontece? Quando essa cidade, por algum motivo, quando essa cidade, por algum motivo, ela deixa, ela se torna independente, deixa, então, de ser subordinada a um distrito-sede e passa a compor um novo município. Exemplo que a gente pode ter aqui, em 1995, em dezembro de 1995, o distrito de Confins, que pertencia à cidade de Lagoa Santa, o município de Lagoa Santa, ele foi emancipado. Então, esse distrito, ele vai se separar do distrito-sede de Lagoa Santa e vai compor um novo município. Ao compor um novo município, é fundado esse município, vai ter que ter uma prefeitura, vai ter que ter uma câmara municipal, vai ter que ter eleições para eleger um prefeito ou uma prefeita, eleição para poder eleger os vereadores e vereadoras daquele município. E aí, então, quando a gente fala em cidades emancipadas, significa que, em algum momento do passado, aquele local, aquela zona urbana, ela foi distrito e depois se torna sede de um município. Bom, aqui nós temos uma imagem de Ouro Preto, que foi a antiga capital do estado de Minas Gerais, recordando a vocês, a gente já falou sobre como que essa cidade, esse município, desculpa, ele é composto por várias zonas urbanas, por várias cidades. Então, aqui a gente tem uma foto da cidade, do distrito-sede, da cidade-sede, que é o que nós chamamos de Ouro Preto. Aqui a gente vê a praça central da cidade, de Ouro Preto, aí nós temos a Praça Tiradentes, a Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o Museu da Inconfidência, nós temos aqui o antigo Palácio dos Governadores, que hoje é a sede da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Ouro Preto, temos a igreja de Nossa Senhora do Carmo, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma parte da sede do município de Ouro Preto. E aí, a gente pode ver que nesse link aqui, que depois vocês podem acessar, vocês vão para o site da Prefeitura de Ouro Preto e vai ver os diversos distritos desse município. O Distrito de Ouro Preto, o Distrito de Miguel Bournier, o Distrito de Glaura, o Distrito de Santo Antônio do Leite e por aí vai. São dezenas de áreas urbanas, dezenas de distritos que compõem o município de Ouro Preto. E aí, a gente chega num momento de reflexão da nossa presença no município, da nossa presença na cidade ou na zona rural que nós vivemos. nós pensamos o que que faz a nossa identificação com o local onde vivemos. Essa identificação do local onde vivemos faz com que a gente reflita o que a gente gosta mais nesse local, o que a gente não gosta, o que pode melhorar dentro da cidade ou da zona rural que nós vivemos. Então, a gente pode pensar assim, quais são os locais que eu mais admiro onde eu moro? Quais são os locais onde eu moro que eu não gosto? Há locais onde eu moro, na minha cidade ou na minha zona rural que eu mudaria? Vamos justificar o porquê? Vamos pensar assim, eu gosto disso, eu quero mudar isso e por que que eu quero mudar isso? Então, eu vou pegar aqui uma imagem da cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque é a cidade que eu vivo. dentro da minha identificação é onde eu sei, é onde eu vivo, é onde eu tenho referências do que eu gosto e do que eu não gosto. Quando eu peguei a imagem de Belo Horizonte, eu quis mostrar para vocês o que eu gosto aqui. Eu gosto, por exemplo, da imagem da Serra do Curral. Ver a Serra do Curral de diferentes pontos da cidade é uma coisa que eu gosto no meu município, na minha cidade. então, é uma identificação, é uma relação que eu tenho afetiva com a minha cidade, é sempre ver quando eu estou caminhando pela cidade, quando eu estou dirigindo pela cidade, quando eu estou nos transportes coletivos, eu ver ao longe a Serra do Curral traz a sensação de casa, a sensação de residência, a sensação de pertencimento. Outra coisa que eu gosto aqui no município de Belo Horizonte é a questão de ter sido uma cidade planejada e eu consigo ver isso quando eu vejo aqui nessa imagem a Avenida Afonso Pena, que é o eixo central da cidade. Então, ao ver a imagem da Afonso Pena, eu trago esse reconhecimento para mim de que eu pertenço a esse local, eu gosto desse local, é uma avenida arborizada, como a gente pode ver, a gente vê também aqui um pedaço do parque municipal, que é uma área bastante arborizada na cidade. É uma coisa que eu gosto? Sim. Por que que eu gosto dessa imagem? Por que que eu gosto de ver essa região aqui da cidade de Belo Horizonte? Porque a gente consegue perceber que apesar de ser uma cidade, tem uma preocupação com a arborização, com a qualidade do ar, com a qualidade inclusive da vida dos habitantes da cidade? Que aí vai vir uma coisa que eu não gosto. O que que eu não gosto muito na cidade? Essa verticalização. A gente tem muitos prédios e a gente sabe que muitos prédios concentram calor, então deixa a cidade mais quente. E aí então é uma coisa que eu não gosto. Tem como mudar? Tem. A gente não pode permitir mais, por exemplo, que se construa prédios, derrube um prédio menor para fazer o maior, derrube uma casa para fazer um prédio, porque você concentra muita gente muito concreto no mesmo lugar e isso acaba tendo consequências ambientais. Então, e você aí, na sua casa, o que que você vai pensar então? O que que eu gosto no meu município? O que que eu gosto na minha cidade? O que que eu gosto aqui onde eu moro? Aqui na zona rural, o que que eu gosto, o que que eu gosto de fazer, o que que eu gosto de brincar, o que que eu gosto de, né, como que eu me aproprio desse espaço, porque isso é muito importante, né, para a gente ter essa relação de identificação, essa relação histórica com o espaço que nós temos, tudo bem? Bom, então, pensando sobre isso aí, a gente vai, né, para a parte do que nós vimos na aula de hoje. Nós município é um espaço territorial composto de zona rural e zonas urbanas, pode ser uma ou mais de uma zona urbana, nós vimos também, né, que a cidade, então, é uma zona urbana e vimos que o município, ele é comandado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é responsável pela criação das leis e a prefeitura é responsável pela administração do município, ou seja, aplicação das leis. A Câmara Municipal ela é comandada pelos vereadores e pelas vereadoras, que são aquelas pessoas eleitas pela população de quatro em quatro anos para poder criar as leis do município. E a prefeitura responsável pela aplicação e pela execução dessas leis e pela administração do município, ela é comandada pelo prefeito ou pela prefeita também eleito de quatro em quatro anos. E daí a gente finaliza a aula de hoje pensando nessa questão do pertencimento. Pertenço ao município, que município que é, estou na cidade e qual cidade eu estou, estou na zona rural qual zona rural estou e aprendendo como que eu vou nomeando os espaços históricos e geográficos aonde eu estou. Ok? Então, por hoje é só. Lembrando vocês, meu nome é Fernando, nós vamos continuar por várias outras aulas e até a próxima aula. Olá, estudante! Seja bem-vinda ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos as primeiras aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas dois professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de História, o Clédison Pereira e o Lucas Scarano. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Heron Cordeiro, que está com a gente nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue para a gente no telefone fixo 31-3254-3009 ou envia uma mensagem para o nosso WhatsApp número 319-8295-2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora aí na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas para a gente, vamos relembrar os temas das suas aulas de hoje. Vamos começar com o professor Clédison. Professor Clédison, tudo bem? Tudo bem, Dani. Seja bem-vindo aí para mais um ano. Vamos começar. Vamos começar. Conta para a gente qual foi o tema da sua aula de hoje. Então, a aula de hoje foi para o segundo ano do Ensino Médio. É um tema que é muito recorrente, é praticamente, a gente fala sempre de Brasil Colônia e vamos falar de escravização. Escravização não apenas dos seres humanos vindos do continente africano, houve a escravização dos nossos indígenas. O tipo de escravização, porque ela não é homogênea, ela não é apenas um sistema comercial, é não apenas um sistema de trabalho, é tirar a liberdade destes seres humanos para que outros seres humanos que os compram de uma forma até desumana e colocam compulsoriamente este sistema de trabalho para que no futuro quem controla este sistema escravagista tenha mais lucros e consiga uma vida melhor explorando a vida de pessoas escravizadas. Excelente, professor, obrigada. Tudo bem, professor Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Conta para a gente o que os alunos viram nas suas aulas hoje em História. Olá, alunos. Hoje nós vimos aulas dos sextos, sétimos e oitavos anos. No sexto ano, a gente trabalhou com a diversidade entre povos. Começamos falando sobre as origens da humanidade, como surgiram as primeiras sociedades e depois falamos sobre a ideia de diversidade cultural. Nas turmas de sétimo ano, a gente falou sobre as funções do historiador, os fundamentos históricos, por que é importante estudar História e nas aulas do oitavo ano, a gente estudou sobre renascimento e modernidade, o que significa ser moderno ou idade moderna e quais os desdobramentos disso durante o período renascentista. Excelente, obrigada, professor Lucas. Agora que já relembramos as aulas do professor Clédison e do professor Lucas, vamos começar com as nossas perguntas. Vamos lá? E a nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida do sexto ano. Professor Lucas, o que mudou do período paleolítico para o neolítico? Bom, estudante, a grande mudança do período paleolítico para o período neolítico é quando o homem descobriu que ele poderia plantar e aí a gente dá isso ao nome de revolução agrícola. E nesse processo de plantar os alimentos, eles não precisaram mais se mudar constantemente, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários e esse processo fez com que eles adquirissem uma linguagem mais formal, uma linguagem mais complexa, além deles criarem animais e poderem criar, desenvolver a sua própria agricultura. Então, essa foi a principal diferença entre os dois períodos. Excelente, professor. A nossa próxima questão agora é para os alunos do segundo ano do ensino médio, o que é escravização? Professor Clédson. O conceito de escravizar alguém, o conceito de escravização é um ser humano criar um sistema que vai obrigar outro ser humano a trabalhar compulsoriamente para um determinado grupo, com um determinado objetivo, sem que a pessoa que é escravizada receba um pagamento ou que este não dê condições de sua sobrevivência. Então, a escravização pode ser física, ela pode ser ideológica, ela pode ser religiosa, ela pode ser moral. É o ato de tirar a liberdade de outro ser humano para seu próprio benefício. Ok, ok. A nossa próxima dúvida agora é para os alunos de oitavo ano. Qual é a diferença entre o teocentrismo e o antropocentrismo? Bom, estudante, basicamente, a diferença está no início de cada palavra. o sufixo centrismo tem a ver com centro. Então, é algo que esteja no centro. Teocentrismo é Deus no centro. Então, seria as discussões em torno de Deus no centro das coisas. Então, é ele acima das outras discussões. Antropocentrismo, antropo seria homem. Então, é a ideia de que o homem está no centro das coisas. É um exemplo muito legal da gente perceber é a figura do homem vitruviano, do Da Vinci, porque ele coloca o homem exatamente no centro e como se fosse a medida de todas as coisas, mostrando, assim, que a mudança de pensamento estava acontecendo, colocando o homem em primeiro lugar. Então, essa é a diferença básica entre teocentrismo e antropocentrismo. Ok, obrigada. a nossa próxima dúvida do segundo ano. Havia distinção de tarefas entre os escravizados no Brasil, professor Clédson? Sim, existiam diferenças, existiam distinções, formas de trabalho. Por exemplo, escravos domésticos, ou escravizados domésticos, que é o novo termo, o escravizado doméstico, ele vai exercer funções dentro da casa dos senhores. Ama de leite, cozinheira, um copeiro. Então, ele vai exercer um tipo de trabalho dentro da casa, muito próximo ao senhor, aquele que o compra. O escravo do eito é o que vai trabalhar na lavoura, é o que vai trabalhar na mineração. Estes vão sofrer mais castigos físicos, a vida vai ser muito mais difícil para um escravo do eito do que para um escravizado doméstico. Existia um outro tipo de escravizado, que era o escravizado de ganho. Trabalhava nos centros urbanos, então ele realizava pequenos comércios. Então, ele recebia pagamento, ele recebia um pagamento que era convertido ao seu senhor. Este escravo de ganho, ele poderia juntar aos poucos, de forma, às vezes, escondida, um certo, uma certa quantia em dinheiro, em pagamento, que futuramente o possibilitasse a comprar a sua própria liberdade. Então, existiam, sim, diferentes distinções entre os escravizados no Brasil. ótimo. A nossa próxima dúvida é do sexto ano. Por que na parte de cima do rio Nilo, professor Lucas, existem vários rios? Bom, estudante, se a gente observar o mapa do rio Nilo, a gente vai perceber que do sul para o norte, o rio vai correndo neste sentido, desaguando no mar Mediterrâneo. E no mar, nessa ponta do mar Mediterrâneo, a gente tem o chamado Delta do Nilo. É onde tem pequenos veios e caminhos onde o rio ele vai se desdobrando e alcançando áreas maiores. Exatamente nessa região onde tem a maior fertilidade do solo porque ele alcança outros lugares e sempre desaguando no mar Mediterrâneo. Ótimo, ótimo. a nossa próxima dúvida agora é do segundo ano. Como eram as viagens nos navios negreiros? Conta pra gente, professor Clebson. Vamos tentar imaginar a vida de um ser humano escravizado, retirado especialmente lá do continente africano para o Brasil. Então, ele era capturado por outra, geralmente por outra tribo do próprio continente africano e vendido aos portugueses que ficavam lá na praia, lá na costa. Geralmente, a viagem poderia durar de 35 a 60 dias. da África para o Brasil dependendo da localidade no Brasil como destino final. Então, eram colocados cerca de 600 pessoas dentro de porões desses navios, um local extremamente abafado, quente, com pouca circulação de ar, com a comida escassa, com a água contaminada, um local propício a várias doenças, o que fazia com que grande parte, cerca de 25% dos seres humanos que eram colocados nos navios não chegassem ao seu destino, porque morriam de doenças e eram jogadas ao mar. Não existia ali uma preocupação com um destino final para o corpo daquelas pessoas, porque na cabeça daquele que está escravizando, eles são mercadoria. Então, o escravizado, ele faleceu dentro do navio, joga-se ao mar. não tinha distinção de idade, de sexo, de se era novo, se era uma criança, se era um idoso, era jogado ao mar. Então, a viagem era extremamente estressante, desumana e perigosa para aquelas pessoas. Obrigada, professor. A nossa próxima dúvida é do sexto ano. A capoeira é uma expressão cultural brasileira, professor Lucas? Sim, a capoeira é um elemento cultural do Brasil. Ela tem origens, africanas, foram trazidos pelos escravizados que o próprio professor Kledson trouxe para a gente e aqui no Brasil se desenvolveu como uma mistura de dança, jogo, luta e era uma forma de resistência desses escravizados contra a opressão dos senhores. Então, é um elemento cultural brasileiro e, inclusive, exportado. Tem muitos lugares do mundo afora que tem esses eventos de capoeira, mas é uma expressão cultural nossa. Em um dado momento, ela chegou a ser acriminalizada. Não poderia praticar a capoeira no Brasil, principalmente no início do século XX, porque era uma forma de resistência desses negros contra aquela imposição dos brancos. Então, era crime se jogar a capoeira. Bem lembrado, professor Clédio. Obrigado. Obrigada, professores. A nossa próxima pergunta do segundo ano é sobre essa resistência dos negros. Havia resistência dos negros ao sistema de escravização? Muito, muita resistência. A gente tem que parar de pensar naquela forma romantizada de imaginar o sistema de escravização no Brasil. Porque a gente tem elevado a pensar que o escravizado negro que veio da África, ele veio aqui somente para trabalhar, apanhar e morrer. Não. Ele exerceu sua cultura, ele lutou pelos seus direitos, ele tentou manter a sua própria religião e ofereceu resistência. Que tipo de resistência? Fugir. Era uma forma de resistência muito comum. Quebrar o maquinário das fazendas, então, o boicote das lavouras, assassinar os seus senhores, cometer suicídio. Suicídio e resistência? Sim. É você se negar a ser escravizado. preferir a morte a se tornar escravizado. Nós temos que pensar o seguinte, mas cometer suicídio não é pecado? Aí uma questão religiosa é pecado somente na ótica cristã. Os escravizados não eram cristãos, então eles enxergam aquela situação de cometer suicídio de uma forma diferente do cristão. Então, para eles, tirar a própria vida era um ato de resistência. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida veio do município de Braspires, é da Escola Estadual São Luís, a estudante se chama Estela, estudante do oitavo ano. Professor Lucas, a Estela tem duas perguntas. Poderia explicar melhor a relação do mercantilismo com o processo de transição do feudalismo para o capitalismo e qual a diferença entre o mercantilismo e o capitalismo? Bom, a primeira pergunta, a relação do mercantilismo no processo de transição do feudalismo para o capitalismo? Vamos tentar entender primeiro o conceito. A ideia de mercantilismo são estratégias que os estados aderiram para acúmulo de riqueza e para evitar perda de dinheiro do próprio estado. Quando a gente fala, então, nesse termo estado, a gente tem que pensar que do feudalismo para o capitalismo nós estávamos sendo construídos os estados. Então, a gente sai de reinos individuais, centralização do poder nas mãos de grandes senhores que seriam os reis e a partir da união dos reis com a nova classe que estava surgindo que é a classe burguesa, você começa a ter um período de necessidade de acúmulo de capital. Então, o termo capitalismo, que é inclusive a segunda pergunta, o capitalismo é um sistema econômico que se desdobra também ao sistema político que a principal característica é o acúmulo dessa riqueza. Então, o mercantilismo são as estratégias para se acumular riqueza nesse período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada. Entendido aí, né, Estela? Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do segundo ano. Cometer suicídio era resistir, professor Clédison? Engraçado, eu acabei de responder uma forma de resistência e acabei um pouco falando de suicídio. Cometer suicídio era resistência, sim. Como eu já falei, tem a resistência moral. Eu não quero ser escravizado. Então, eu prefiro tirar a minha vida do que me tornar escravizado. nós temos um exemplo muito claro na história que é da Didandara, que era esposa de Zumbi dos Palmares, que ela preferiu cometer suicídio e se tornar escravizada. O suicídio também é uma forma de resistência econômica, uma vez que se você é escravizado, comete suicídio, você está dando um prejuízo econômico ao senhor que te comprou. Então, é uma forma de dar um certo prejuízo capital àquele senhor que impõe a sua vontade sobre as pessoas escravizadas. Então, cometer suicídio na ótica daquelas pessoas que eram escravizadas era, sim, uma forma de resistência. Excelente, professor Clédio. A nossa próxima questão, agora, a nossa próxima dúvida é do sexto ano. Todas as nossas características são historicamente construídas, professor Lucas? A pergunta é não. Nem todas as características humanas são historicamente construídas. Muitas das nossas características advêm do nosso próprio corpo, de mudanças biológicas, outras de mudanças sociais, outras de mudança do próprio indivíduo. Mas o que são, então, as mudanças, as características historicamente construídas? São aquelas que, na convivência em sociedade, vão se modificando ao longo do tempo. São hábitos, costumes, formas de ver algum elemento, alguma coisa, que vai mudando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala que é historicamente construído, que nem sempre foi do jeito que é hoje, que, num passado, aquele hábito, aquele costume era diferente. Então, isso é que é historicamente construído. Mas nem tudo é nesse sentido. Outras coisas têm a ver com o corpo ou a mente também das pessoas. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do segundo ano. Os indígenas foram escravizados no primeiro contato com os portugueses, professor? A resposta é não. Por mais estranho que isso possa parecer, o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi de deslumbramento, tanto dos portugueses quanto para os indígenas. tenta imaginar um português. Ele ficou meses no navio, aí chega numa terra onde tem uma floresta diferente, onde tem pessoas diferentes, animais diferentes. Eu fico imaginando a cabeça de um português quando vê um papagaio pela primeira vez. Aí pensa, meu Deus, sabe e fala. Só posso estar em outro local que não seja a terra. Então, a primeira reação é de deslumbramento, de encantamento. Existia ali uma cooperação do indígena que explorava o pau-brasil inicialmente e levava os navios portugueses e recebia um certo pagamento, ou seja, pagamento em bugiganga, pagamento com espelhinho, mas era um pagamento. O que não era valioso para o português era extremamente curioso e atraente para o indígena. A escravização só veio após este primeiro contato. Então, o primeiro contato não foi de escravização. Obrigada, professor Clédson. Chegou a hora da gente fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora de História, André Galvão, e do professor Lucas Scarano, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Clédson. Obrigado. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho